Agora chega uma informação, chega uma notícia que envolve o apresentador Fausto Silva. Isso porque, pessoal, no programa exibido no último domingo, dia 11, Eliana, apresentadora contratada do SBT, realizou uma visita à sensitiva Márcia, reconhecida nacionalmente por suas previsões previstas, pessoal, pelo universo das celebridades. Durante a conversa com Eliana, a vidente fez prognósticos para diversas personalidades abrangendo Fausto Silva, Anitta e Luan Santana. Márcia também aproveitou o momento para aconselhar a cantora Luísa Sonza, prevendo que a artista enfrentará uma séria batalha contra a depressão. Nas previsões feitas pela sensitiva, foi revelado que Luísa Sonza experimentará um notável sucesso em 2024, tanto em território nacional quanto internacional. No entanto, Márcia antecipou desafios relacionados à saúde mental da cantora. É previsto que Luísa Sonza passe por um período de depressão ou possíveis problemas de saúde mental, ressaltando a importância de cuidados direcionados à sua mente. A vidente expressou preocupação com a tristeza percebida na alma de Luísa e enfatizou a necessidade da artista reservar um tempo para autocuidado, não apenas em relação à sua carreira bem sucedida. Segundo as visões também da sensitiva, outro indivíduo notável que deve estar atento à sua saúde é o apresentador Faustão, o apresentador Fausto Silva, que passou por um transplante de coração em agosto de 2023. De acordo com as previsões, a saúde dele continuará demandando cuidados. O ano de Faustão, identificado como seis, indica a necessidade de atenção adicional à sua saúde de maneira geral. Apesar disso, é previsto um aumento financeiro, com destaque para investimento bem sucedido, que trará resultados positivos ao famoso. Vale ressaltar, vale destacar que o apresentador Fausto Silva, ele é bastante querido por todo o público, sempre demonstra grande entusiasmo, sempre ele demonstra que está bem, né pessoal? Sempre tenta passar o melhor para o público. Porém, a sensitiva alertou para este possível problema de saúde que Faustão possa ter de enfrentar neste ano de 2024. Existem pessoas que acreditam, existem pessoas que não acreditam. No entanto, o pessoal da sensitiva acabou afirmando que Faustão passará por algum problema, pessoal relacionado à sua saúde, então ele precisa ficar atento. Vale destacar que no ano passado, ele enfrentou problemas diretamente relacionados ao seu coração, na qual ele precisou de um transplante, que foi algo bastante triste, né? Que a família acabou tendo de enfrentar, já que foi uma luta, uma batalha pela vida definitivamente. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia.